quem conseguiu assistir a um espetáculo raro da astronomia o eclipse total de uma super lua com efeito lua de sangue em 19 de novembro de 2021 ficou deslumbrado o fenômeno durou aproximadamente três horas 28 minutos e 23 segundos muitas regiões não tiveram a sorte de visualizar por motivos meteorológicos este ano de 2022 você vai ter mais uma oportunidade esse eclipse lunar total será visível na europa áfrica américa do sul e américa do norte exceto regiões do noroeste entre 21 e 31 de 15 de maio e duas horas e 52 minutos de 16 de maio em nova york das 23 horas e 31 minutos e 15 de maio até as 4 horas e 52 minutos de 16 de maio pelo horário de brasília segundo previsão dos astrônomos mas antes em 30 de abril haverá um eclipse solar parcial quando a lua cobre apenas uma parte do sol ele será visível em quase todo o sudoeste do oceano pacífico e no sul da américa do sul mas não no brasil e muitos associam eventos como este a maus presságios por exemplo os os incas mesopotâneos hindus povos ancestrais da américa e áfrica como egípcios todos construíram interpretações sobre os eclipses relacionando estes fenômenos com mudanças transformações e indicativos de um grande acontecimento de ordem global e até mesmo cristianismo na bíblia sagrada relata lua de sangue com prenúncios do fim dos tempos segundo os astrônomos o fenômeno é raro e acontece em eclipses da super lua o eclipse lunar ocorre quando o sol a terra ea lua estão em perfeito alinhamento e o planeta fica no centro em relação ao sol a lua é ocultada pela terra ou seja os raios solares não chegam até o satélite ea sombra do planeta é projetada na lua que escurece já super lua ocorre quando o satélite está na sua fase cheia e no ponto mais próximo da terra conhecido como perigeu a junção dos dois fenômenos eclipse lunar e super lua causa a lua de sangue a cor avermelhada deve-se a uma relação entre a proximidade da lua com a atmosfera terrestre e os raios solares o sol emite luzes de todas as cores mas quando a lua está próxima à terra apenas as cores de baixa frequência como vermelho são refletidas da atmosfera terrestre para o nosso satélite natural o que torna a lua vermelha esta é a explicação da ciência sobre este fenômeno mas será que estamos vivendo em um momento de transformações para a humanidade temos constatado sim vários casos alarmantes recentemente com proporções de impacto global e a bíblia ela relata em atos 2 19 20 e farei aparecer prodígios no céu e sinais embaixo da terra sangue fogo e vapor e vapor de fumo o sol se converterá em trevas ea lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do senhor mas para que isso aconteça não é um fenômeno isolado em si somente que caracteriza este grande dia é um conjunto de vários indicativos da natureza e em relação ao homem o amor se esfriará e guerras e rumores de guerra e isso tem se confirmado em nossos dias é um grande indicativo sim do o maior advento da história da humanidade escreva em nossos comentários sobre o que você acha desse assunto e respeitamos a sua opinião inscreva-se em nosso canal aperte o sino para receber notificações dos próximos vídeos e também convidamos você a assistir outros vídeos de nosso canal aqui na tela final fique conosco até a próxima